Fala galera, beleza? Então, no último vídeo eu estava, digamos, dando uma ajeitada, colocando um esquadro a parte da lataria que eu mencionei que, enfim, era a parte que tinha entortado, provavelmente ela bateu no chão quando jogaram, que foi essa parte aqui. Então, enfim, não ficou perfeição, mas já está bacana, está no lugar. Eu mencionei que na parte de baixo havia algumas partes enferrujadas. Então, aqui, isso daqui, essa parte que está para cima, que seria a parte de baixo. Eu removi os pezinhos, removi até para limpar eles também. Removi, tem uma lavada nela geral, mas antes, tipo assim, onde tem ferrugem, você tem que lixar. Não adianta lavar, não vai remover nada. Não adianta lavar nada, lixei. Onde enferrujou, a tinta começou a soltar como se fosse uma casca. Então, o que eu fiz? Ainda eu raspei o excesso dessa casca e lixei até o ponto que a tinta está bem aderida. Por exemplo, aqui, aqui ainda tinha um pouquinho de tinta, eu raspei e lixei. Agora, aqui onde ficou, a tinta está bem aderida ainda. Depois de bem lixado, tanto aqui por fora, que já que isso daqui é a parte de baixo, aqui dentro, assim, também tem pontos de ferrugem, que é onde acumularia água mais fácil. Depois eu ainda passei um pouquinho de thinner para remover qualquer impureza que tem, assim, que impeça da tintaderia. Se você simplesmente lixar e lavar, seca com um pano o quanto antes, principalmente essas partes que estão enferrujadas. Então, como eu lavei ontem, depois que eu lixei, já vem e já seca essas partes que estão enferrujadas. Já o restante não tem problema, pode esperar secar. A questão é que, às vezes, só, tipo assim, como eu lavei ontem, esse ponto que tem ferrugem, ele já tende a começar a enferrujar. Principalmente se ele tiver molhado. Então, se você vem e vai tentar pintar hoje, já vai ter vestígios. Ou começando a enferrujar, a tinta não vai pegar legal. Então, agora o que eu vou fazer aqui, é simplesmente pintar essas partes enferrujadas aqui. Vou passar uma mão de tinta, aqui, de uns 5 centímetros na lateral e nessa parte aqui, para impedir que, ou para, pelo menos, digamos, prolongar a possibilidade de enferrujar novamente. Novamente, porque se deixar sem tinta, vai, viu, já, às vezes, aqui embaixo, não é nem função da água da máquina. Às vezes, a pessoa vai lavar a máquina, lavar a área, onde fica a área de, digamos assim, a lavanderia. Então, a pessoa vai lavar ali o cômodo, acaba espirrando água por baixo da máquina e acumula aqui nos cantos. Por isso, acaba enferrujando assim. Então, não tem, pode não ter a ver com a máquina mesmo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar, é... Tinta, base, água. Então, para quem não conhece, vai pensar, tinta, base, água é tinta para parede, é tinta para... Tinta guache. Não, tem a tinta, base, água, que é o esmalte sintético. Esmalte sintético, base, água. O esmalte sintético, ele é indicado tanto para madeira quanto para metais. Beleza? O que muda aqui nessa base água é que se você precisar ou se você quiser diluir, você vai utilizar água ao invés do solvente. Então, outros tipos de tinta, pode utilizar thinner, água raça. E com isso, tem aquele cheiro forte. Já esse tipo de tinta, base, água, ele tem, assim, digamos, um odor muito sutil. Então, você consegue trabalhar em ambientes fechados sem problema nenhum. Então, a qualidade final é a mesma, certo? Então, não se engane pensando, ah, base, água não é boa. Talvez só uma desvantagem é que ela acabe rendendo um pouco menos. Só isso. Mas, ao mesmo ponto que, em algumas coisas, é um aspecto negativo, tem os aspectos positivos. Beleza? Principalmente essa questão de cheiro e a possibilidade de você poder trabalhar em ambientes fechados sem problema algum. Eu vou trabalhar com ela mais... Mais grossa. Se eu vou colocar só um mínimo de água aqui, eu vou precisar de um pouquinho a tinta. Eu vou trabalhar com ela um pouco mais grossa. Para formar uma camada também mais espessa. Mas, quando, por exemplo, você compra tinta, se baseando em uma possibilidade de rendimento, o que eu estou falando? Vamos supor, alguém fala assim para você, ah, ali, aquele armário, aquela coisa que você vai pintar, tem mais ou menos uns 9 metros quadrados. Aí você vai lá e compra a quantidade de tinta para pintar. Se você se basear nisso, você precisa diluir. Porque, quando está especificando aqui, por exemplo, falar, ah, essa lata você consegue pintar 50 metros. Você consegue pintar 50 metros, desde que ela esteja diluída na porcentagem indicada. Outra coisa também é que, nessa questão de diluição, quando é pincel, é quase que opcional. Você sabe que vai render menos, porém, aí é uma coisa que você pode optar entre fazer e não fazer. Agora, quando se trata de pintura com pistola de tinta, aí você tem que fazer uma diluição. Porque, se não, na hora de executar a pintura, a tinta estiver muito grossa, o resultado não vai sair bom mesmo. Aqui eu vou ligar só um pouquinho. Não precisa de muita coisa, não. Então, tinta, se eventualmente você costuma, tipo assim, comprar e tal, é... Para uma questão econômica, às vezes compensa mais você comprar a lata grande. Mais ou menos. Só dando um exemplo. Se eu tivesse comprado quatro latinhas de tinta, que daria a mesma quantidade dessa lata maior, eu teria pago algo em torno de 100 reais. Como eu comprei a lata grande assim, paguei algo em torno de 85 reais. Então, aí vai... parte de cada um. Lembrando, se você conservar a tinta, armazenar de maneira correta, ela tem uma durabilidade muito grande. Então, em geral, é dois anos de durabilidade. Só toma cuidado ao... comprar, primeiro, vira a data de validade. Porque, às vezes, a tinta pode estar bastante tempo na loja e tal, você vai lá comprar, a validade vai ser bem pequena. E sempre, é... tomar cuidado com a questão do armazenamento correto. Por mais que, tipo assim, eu estou utilizando a tinta, eu vou utilizar aqui, talvez eu utilize mais um pouco. Mas, mesmo assim, já fecha a lata. É... digamos assim, tenta deixar o menos exposto possível o ar livre, o ambiente, o ar do ambiente. Que seria, por exemplo, deixar a tinta aberta. Ela já começa a entrar em processo de cura, por assim dizer. É quando acabou formando aquela... película sobre a tinta. Porque ela ficou muito tempo exposta ao... ao ar do ambiente. Então, aqui não tem segredo, não. Vou... Dar uma primeira demão, assim, mais... Mais... superficial. Porque... Pra... Dar uma aderência, primeiro. Então, essa primeira demão não é nem pra... chegar a um resultado final. É só pra tinta. Aderir um pouco. E depois... Aguenta uns minutinhos e vem com uma... segunda demão. Novamente mencionando. Apesar de ser tinta base água, a qualidade dela é excelente. Mas lembre-se, é esmalte sintético. Ele vai indicar tanto pra madeira, quanto pra metal. e também tem uma secagem muito rápida. Entre demão, às vezes é coisa de... 10, 15 minutos, você já pode dar uma outra demão. E aí... E aí... E aí... E aí... do lado externo, não tem tipo, tem digamos evidências de ferrugem, só essa beijadinha aqui, mas do lado externo tá beleza, vou passar meio, bem baixo aqui, agora aqui a parte e aí 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 pode prejudicar, por exemplo, a pele da mão, onde tiver contato direto com esse tipo de produto. Então, se eu trabalhar no mínimo, no mínimo, logo após, é, então, assim, é, entrar no processo de sinalização, sempre estar lavando a mão, para evitar que aconteça alguma coisa. Então, assim, é, entrar no processo de sinalização. Então, aqui, ó, agora eu só vou guardar uns, uns 10 minutinhos, e dou a segunda de mão. Aí, eu vou colocar os pezinhos, e faço, é, um outro vídeo, beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, e continue acompanhando, que, assim que possível, eu poste a sequência. Falou?